E aí pessoal já rodei aqui que só não achei mais não o bolsteiro do viado que eu tinha achado aqui e aí eu vou botar lá no no buracozinho do tatupebo lá na morada lá para ir para não perder a viagem né eu passei aqui de noite caçando eu vi o bolsteiro aí agora eu vim caçar de dia faz uns tempos já não achei só vi muito revestido de peba aqui esse peba eu tô começando a andar aqui de novo bastante vestido esse cachorrinho tá aqui ó E aí a ladeirinha toda tá cansadinha mas é uma dada boa aquara um rubu ali tava sentado na pedra as aquara e vovô deu tempo nem eu gravar gostando por cá pessoal é que é interessante eu passei de noite eu achei o bolsteiro do viado era grande que só mas tá por aqui porque eu não acertei foi o canto que eu subi é cheio de vareida fechada aqui dentro do chique-chique E aí tá rolando vou botar lá a camazinha de trilha lá no buraco do tatupeba e aí depois eu caço de novo e bota aqui então tem um mais lá perto do assunto que eu sei que tá lá eu gostei não quero eu sei onde é direito aqui foi que eu passei caçando e não marquei pessoal o show o cachorrinho aqui é um aprender fácil eu acabo andando assim devagarzinho com elas e para aprender bem e falei o pessoal vou cuidar antes que escureça show